1, 9, 4, 7, olha lá, tá vendo? Um desceu 21, 5, 7 Que é o de boné que você pegou Não, o de boné é o... É o de jaleco branco, cara Que tamanho que eu ganhei, Odesso? Agora é grande, magro, velho Olha ele aí, olha Olha o boné dele, essa porra na mão aqui, olha Quem quer acabar de chegar aqui, putz Eu tô doido Não é não, é o outro Você não deve ter não, né? Não deve, eu vou salvar aqui 9, 9, 6, 0, 0 Olha lá, ele vem Ah, ele estacionou, velho Estacionou, cara, ele esperou Cara, aí é muita conforto, traz a policia aqui, velho Coragem pra caralho, hein? Não, eles caras são Tiago Isso Tiago, perigoso 9, 6